E uma idosa foi espancada por bandidos durante um roubo à residência hoje na região do Jardim Petrópolis. Policiais militares aqui no Jardim Petrópolis, aqui na área central da cidade. Neste momento, os socorristas do SEAT atendendo uma senhora, a dona Irene, que foi assaltada. Um homem armado invadiu o local e acabou batendo nessa senhora e levando alguns pertences, principalmente de joias. Ela está sendo medicada e está sendo atendida pelos socorristas do SEAT. A polícia militar no local, mas o bandido desapareceu. A situação dela é leve, né? Ela tem uma lesão em braço. Diz que o rapaz segurou ali, talvez tenha batido com martelo, não se lembra bem. E diz que ele também desferiu um soco nas costas dela, mas nessa região está tudo bem. Ela não nem sente dor, né? Somente em braço mesmo. Ou seja, a Dina é consciente, orientada? A senhorinha, pesada a idade, 77 anos? Consciente, orientada, conversando bem, pressão quase normal, subiu só um pouquinho. Ela está tranquila. Ela contou como é que foi a ação? Ela estava chegando, estava saindo, alguma coisa, né? Ela disse que se deparou com o rapaz dentro da casa e ela entrou em luta corporal com o mesmo. Olha só, corajosa. A idade, 77 anos, foi para cima do ladrão ainda? Foi para cima, corajosa ela. Agora o ladrão acabou levando alguns objetos, evidentemente, dentro da casa, mas é um covarde, né? Que bateram a senhorinha de 77 anos? É, é uma covardia, né? Agredir uma pessoa de idade é uma covardia muito grande. Dine, a situação dela, então, é tranquila? Não preocupa? Não precisa ser levado para o hospital, Dine? Não, não preocupa. A pressão subiu um pouco, mas ela decidiu ficar e o familiar disse que se precisar vai levar mais tarde. Tá vendo, cara? Depois, quando a polícia prende um cara desse, ou quando a população pega um ladrão desse que bate numa idosa, porque é o seguinte, você chega na situação e vê um cara batendo numa idosa para roubar, e a população tem condições de pegar o cara no dente e quebrar um cara desse no cacete, vão falar que não podia fazer. Ah, não pode, porque é isso, porque é aquilo, entendeu? Que as imagens são chocantes. Você pode notar, quando a população pega, rapaz, é difícil sobrar um osso do cara inteiro, porque a pessoa não aguenta mais, então os caras quebram no pau literalmente. Só que daí já não pode mais. Agora, bater numa idosa dessa de 77 anos pode? O cara invade a casa da pessoa, rouba os celulares, dá um soco nas costas de uma mulher dessa, ameaça e dá uma martelada na cabeça dela. O cara espanca uma idosa, cara, uma idosa. Isso é bandido, isso é um lixo de ser humano, cara. Só que, infelizmente, esse bandido covarde tá solto. Ele não foi encontrado ainda. A polícia tava louquinha atrás desse cara. Só que, infelizmente, ele desapareceu, cara. Sumiu do mapa e a mulher, infelizmente, ali foi vítima desse roubo e que dificilmente vai sair da cabeça dela, né? Tá dentro de casa, uma senhorinha já de tantos anos, 77 anos de idade, dá de cara com o bandido, o cara partindo pra cima dela e agredindo-a ainda. Saiu de lá o criminoso levando várias joias. A polícia tá investigando. Mas cedo ou mais tarde esse cara cai, cara. Uma hora ele cai.